Jornalistas como eu e o Marcelo sabem bem, é muito difícil divulgar o número de público em um grande evento, especialmente em São Paulo, com uma população de mais de 10 milhões de pessoas. Temos os exemplos recentes da Parada Gay e da Marcha para Jesus. Os números chegaram a estratosféricos 4 milhões, 5 milhões. Os jornalistas sempre ficam reféns do seguinte, ou da PM ou dos organizadores, porque nenhum de nós sabe fazer essa conta, fazer esse cálculo. Existem metodologias científicas para cálculo de concentração de multidão. No caso, o Datafolha, desde os anos 80, desenvolve uma metodologia com base em rastreamento de toda a área. Ela é visitada antes do evento para cálculo de potencial de concentração e também lugares onde essa concentração pode ser nula, por exemplo, banca de jornal. E depois disso, a gente subdivide as vias onde o evento vai acontecer em quadrantes. E por meio do rastreamento dos pesquisadores do Datafolha, você chega ao cálculo aproximado da concentração de pessoas por metro quadrado. E quantas pessoas a gente põe nesse metro quadrado para ter um cálculo bem exagerado, vamos dizer assim? É, no máximo, em situações de confinamento, sete pessoas. O total, tanto da Paulista como da Consolação, em metros quadrados, considerando os dois sentidos, ignorando-se os espaços nulos, como se falou, pelo que constatou aí a medição do Datafolha, é algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. É o que cabe se as pessoas se esmagarem de sete por metro quadrado. Os dados divulgados são aproximadamente 4 milhões de pessoas. Se você fosse tentar alocar essas 4 milhões de pessoas na Paulista, em vez de pegar a Consolação, tentar descer por uma via mais extensa, como a Rebouças, por exemplo, até a Marginal, essa parada com 4 milhões de pessoas ia sair no Cebolão da Castelo, ali na Marginal Pinheiro. Ao mesmo tempo, quer dizer, todo o trajeto de deslocamento da parada. Agora, 4 milhões na parada e 5. Isso pode ser da 8 Woodstock. Exatamente. É a estimativa do organizador de Woodstock, que tinha 500 mil pessoas, meio milhão. Imagina, 4 milhões da 8 vezes Woodstock, que já é um marco na história da arte, na história do rock, etc. Por exemplo, a parada não é uma concentração de multidão estática. Ela pressupõe o deslocamento de pessoas. Deslocamento é a rotatividade. Não só a rotatividade, mas o deslocamento. São as pessoas que estão caminhando. Mesmo que todo mundo estivesse em uma concentração de marcha, essa conta quem fez para a gente foi um engenheiro, que é o Horácio Figueira, que é especialista em contagem de fluxo de veículos. Ele fez uma conta adaptada a uma caminhada lenta de 1,8 km por hora, mais ou menos. Então, se eu parar ali na Paulista e ficar analisando as pessoas passando, considerando-se que de um lado ao outro da Paulista, em largura, tem 47 metros. Então, 85 pessoas conseguiriam ficar lado a lado, em marcha, rumo à consolação, por exemplo. Então, em uma hora, seriam 1.800 desses pilotões. O que daria mais ou menos 150 mil pessoas passando em uma hora. Em 26 horas, chegaria a ser esses 4 milhões. A gente sabe que a parada teve, no máximo, 7... A parada gay, por exemplo, teve, no máximo, 7 horas de duração. Então, realmente, seria de 3 paradas ali. Sim. Eu soube que foi feita uma intervenção artística ali com os equilibristas. Sim, sim. Foi uma ideia do pessoal da editoria de arte de fotografia da revista. Quantos cabem em 1 metro quadrado? São 7? A gente fez a conta. Para chegar nos 4 milhões, quantos precisariam estar em cada metro quadrado? Na Paulíssima Consolação, seria necessário algo em torno de 18 pessoas por metro quadrado. Ou seja, só colocando contorcionistas nesse metro quadrado. Entraram em contato com uma companhia de arte. Eles conseguiram lá se encaixar lá dentro. Uma coisa que é importante a gente levar em conta nessa discussão é que existem interesses fortes, interesses financeiros, inclusive, em inflar números, né? É um tema tão polêmico que a própria polícia militar, no caso da parada gay, também na Marcha para Jesus, que também é um evento enorme, eles já nem divulgam mais e deixam para que os organizadores divulguem isso para a imprensa. Os organizadores da parada gay dizem que estão fazendo um estudo para mostrar como que eles chegaram a isso. Eles dizem que calculam justamente essa rotatividade, mas esse estudo não está pronto. Eles disseram que assim que estiver pronto, talvez a gente tenha, a gente deve ter acesso. Obrigado. 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 Obrigado.